Tédio Quantas vezes você tem esse sentimento por ano, por mês, por dia? Quer acabar com esse sentimento? Quer acabar com a sua eterna insatisfação? Vou te dizer como fazer diferente, mas antes vamos ver como costumamos fazer. Você sente tédio, mas logo arranja uma maneira de acabar com isso, porque vivemos na era da velocidade e dos excessos. Logo, logo você arranja um instrumento para acabar com o seu tédio. As grandes cidades são verdadeiras indústrias de supressão do tédio. Já dentro de casa, temos uma infinidade de ferramentas. A internet, redes sociais, milhões de vídeos, centenas de canais na TV, milhares e milhares de coisas para nos distrair. Saindo de casa, temos o comércio, os shoppings, bares, lanchonetes e uma variedade de coisas. Você já pensou em parar e não fazer absolutamente nada? Estamos sempre fazendo alguma coisa, mesmo não tendo nada para fazer. Estamos sempre trazendo de fora subterfúgios para encher o vazio que há por dentro. Não nos encaramos, não ficamos em nós mesmos nunca, sempre nos distraindo com algo. Saímos de nós e entramos num mundo que não existe de fato. Vemos um filme ou uma série ou a vida de alguém numa rede social, saímos do que somos e nos tornamos aquilo que estamos vendo, como num transe, até voltarmos a nós mesmos e sentirmos tédio. O mundo cria necessidades e passamos a maior parte do tempo tentando suprir essas necessidades que não precisamos. Viver o presente é algo quase impossível. Estamos lembrando de coisas que vimos e pensando no que vamos fazer mais adiante, numa espécie de torpor do que está acontecendo exatamente agora. Então, se estamos num lugar de natureza onde os nossos aparelhos não pegam, nem conseguimos curtir o que é comum da natureza humana, como o ar, as águas, as árvores, o momento. E em pouco tempo começamos a sentir tédio, com a sensação de que não temos o que fazer e queremos ir embora para a cidade, para mergulhar de novo naquele ambiente cheio de distração, com tanta coisa para fazer e nos saciar. Entretenimento O tempo inteiro E essa busca é um saco sem fundo, que quanto mais buscamos, mais queremos, numa insatisfação sem fim. Chega o momento que até as pessoas que nos cercam precisam estar sempre em movimentos dinâmicos, cheios de novidades todos os dias, se não nos entediamos e já partimos em busca de novas pessoas, com novas coisas para nos distrair. E vivemos nessa eterna busca nas pessoas de coisas que só encontraríamos mesmo dentro de nós, se conseguíssemos nos olhar e nos aprofundar nesses caminhos internos tão pouco explorados. E essa busca tão intensa acaba por nos adoecer, física, mental e emocionalmente. Vivemos em um ambiente completamente adoecedor, onde a busca incessante pelo ter mais e mais coisas para nos distrair nos leva à enfermidade. Mas temos os nossos planos de saúde caríssimos para nos atender quando chegam esses momentos. Temos os nossos psicólogos para tentar nos levar ao lugar simples de nós, psiquiatras e medicamentos para adormecer o grito de socorro do corpo e do espírito. E achamos que estamos vivendo certo. E a vida passa. E não conseguimos nos encarar e nos conhecer. Não conseguimos viver o simples da vida, de saber quem somos nós e o que realmente queremos viver. Vivemos andando pelos mesmos caminhos que já andaram antes de nós, com os mesmos pensamentos, crenças e padrões. E por mais que tenhamos, por mais que a vida nos dê, ainda assim estamos infelizes, cheios de tédio, esperando sempre a novidade relacional ou tecnológica que vá nos reconfortar o coração que busca tanto, sem sequer saber o quê. Tédio. Que mal. A partir dele, todas as mazelas. Consumismo, drogas, relacionamentos fúteis, abusivos e insuficientes, a busca inútil de algo que venha de fora preencher os buracos da alma. Experimente sair dessa matrix. Desligue o exterior. Tenha coragem de fazer essa viagem para dentro. Encontrará tesouros de valores incalculáveis e tudo no externo terá outro significado, do tamanho que deve ser. O eterno está dentro e é lá que encontramos a felicidade e todos os remédios para todos os males, conflitos e tédios. Aperte os cintos e boa viagem. Aperte os cintos e boa viagem.